Teu som leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça E pela minha vida Jesus este é teu sangue Tua cruz Tua cruz Mostra tua graça Fala do amor Pai Que prepara para nós O caminho para a vida Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava Nos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos Aceitos Como Filhos De Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue Nada além do sangue Onde posso me achegar Onde posso me achegar Nada além do sangue Nada além do sangue do sangue, nada além do sangue de Jesus, e nós somos, nós somos livres, eu sou livre, eu sou livre, nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, nós somos, nós somos livres, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve, se este sangue lavado, mais algo que a neve, se este sangue lavado, mais algo que a neve, se este sangue lavado, mais algo que a neve, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve, se este sangue lavado Obrigado.